Vamo fechar no Miss Communication? Então? Caralho, Veraldo Caralho, você é muito melhor aqui Caralho, velho, consegue ficar vivo Ele tá tentando, hein, Veraldo Meu Deus do céu Então se liga na jogada EITA O pai é Meu Deus Caralho O pai é cria demais, pode falar que o pai é cria Não, 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 foi mal Eu sou muito bom, porra